Salve, salve amantes do basquetebol! Eu sou o Paris e você está agora no SP Urban Hoops Ah, mano, mudamos de nome aí Vou explicar certinho em outro vídeo O porquê mudamos de nome é uma estratégia aí da marca Pra tá abordando novos assuntos, com novos projetos E em outro vídeo eu vou explicar certinho o porquê Mas hoje você vai ver neste domingão De lei, o bascagadas, mano Então já vai começar, vambora Vamos ver tudo o que aconteceu de horrível No último final de semana no basquetebol Vambora! A primeira jogada aqui é do James Harden Em cima do rookie Josh Jackson, mano Por um lado é uma jogada sensacional do James Harden E a cagada vem por parte do rookie Que foi aí com toda a vontade do mundo Pegar a infiltração do James Harden Mas é o James Harden, né, velho? O cara tá concorrendo MVP já fazem 3 anos aí Provavelmente vai ganhar essa temporada aqui Tô torcendo por ele, mas ó Deixou no chão, bichão, ficou ali de 4 Tentando pegar a bola do James Harden Então foi uma bela de uma cagada Na marcação do menino Josh Jackson E o James Harden deitou em cima dele Agora o momento do Utah Jazz aqui, mano Vocês estão ligados que é o Dante Exum? Eu não sei falar o nome dele Dante Exum? Acho que é assim que fala Ele é um australiano que é muito promissor Porém as lesões atrapalham a carreira dele E olha como ele foi malandro aí Ele tava longe, mano E o bichão ali de um armador do Memphis Grizzlies Brisando Pasquicado ali O Dante Exum? Lá do meio da quadra No maior pau Ninguém avisou nada E tomou a bola E fez a bandeja E ficou por isso mesmo O bicho é malandro, hein? Esse moleque tem muito futuro na NBA Se o corpo ajudar, né, mano? As lesões aí vêm atrapalhando a carreira dele Desde o início Então Tá mostrando aí que é ligeiro O bichão Momento com o Los Angeles Lakers aqui Julius Randle no lance Ele que tá jogando muito Emagreceu muito nessa temporada Tá troncudo Tá forte Tá bem o menino, hein? Ele que é canhoto Se liga nessa dunk Que ele dá em cima do marcador Mano, mas olha o carinho Que ele fez no rosto do marcador dele Olha que bonitinho Uma mãozinha no rosto Tipo assim, mano Não tenta Que eu vou dunkar do mesmo jeito Mas de qualquer forma Toma uma alisadinha no rosto Um carinho pra você Um momento sensacional agora Um fã No jogo do Clippers Contra o Portland Trailblazers Os comentaristas da transmissão aí Fazendo seus comentários, né Todo estilo de embasamento E com aquele poder do comentarista Dos jogos E olha o fã Ele não sei se ele tá provando muito aí não Ele tá concordando um pouquinho ali Tipo, mano É Eu acho que você tá falando alguma coisa aí Mas não sei Não sei Tá meio confuso isso daí Não sei se eu tô concordando com tudo que você tá falando ou não Agora o momento aqui é no intervalo Lá na arena do Atlanta Hawks Onde eles colocam o Hot Sauce Que é um jogador da Andy One Um falecido Andy One Pra meter bola na cabeça dos fãs Ele vai lá E aí não sei se tem algum prêmio pro fã Que não deixar ele fazer a cesta E aí foram dois moleques Duas crianças aí Contra o Hot Sauce Que começou a bater bola Mandar um handle E não deu muito certo, mano Hot Sauce ficou extremamente sem graça Ele não conseguiu passar pela criançada Pra fazer a bandeja E não foi o seu momento, né Hot Sauce Nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer, né Fica tirando onda aí Com essas jogadinhas Andy One Aí os moleques tava ligeiro aí Já foi logo pra cima da bola Com toda a vontade do mundo Pegou a bola no chão Brigou pra caramba com o Hot Sauce ali E não deixou fazer a cesta, não Agora o momento das universidades aqui, mano O bicho foi salvar a bola ali, o jogador Não sei quem é Não sei a universidade também Olha ele subindo ali Na parte que fica a galera da transmissão E olha a reação do maluco comentarista O narrador Não sei quem é ninguém aí, mano Mas se liga O medo dele tomar uma trombada No meio da transmissão Olha a cara que ele faz, mano Sensacional O jogador vem com toda a vontade do mundo Pra salvar a bola ali Mano, final fora aí Os caras não perdem bola não Não tem bola perdida não Ele foi lá Salvou a bola E subiu em cima de todo mundo, velho A reação é sensacional Mano, agora o momento é Toronto Raptors contra Boston Celtics Velho, quem conhece a carreira do Al Hallford Sabe que ele tem dessas daí Não sei o que que é, mano Não sei o que que é Se é um pânico de ir pro rebote Se ele tem algum trauma Direto Quando a bola dá aro Acontece Não é raro Não é raro Vai atrás dessa informação Que o Al Hallford dá dessas Olha aí, mano Ele mete um gol Caramba, que susto Mano, é impressionante Ele toma um sustão Quando a bola não cai Toma um sustão aqui Caramba, mano A bola não caiu Deu aro Devia estar lá no rebote Mas eu assustei Momento aí de novo Com o Boston Celtics Mano, é uma falta Que o Marcos Morris O Marcos Morris Que é do Boston Tá cobrando Porque eles são gêmeos O Marquiff e o Marcos Eu não sei qual é qual Um tá no Washington E esse é o Marcos E aí O juiz deu uma falta técnica Que ele tava reclamando ali Ó O bicho pra não bater no juiz Deu uma alisada no juiz Passou a mão no popote Do juiz Pra descontar a raiva De uma forma carinhosa Não sei o que aconteceu Não sei explicar Eu só sei que ele passou a mão Na bunda do juiz, cara Mano, agora o momento Com o Ben Simons Philadelphia 76ers Cara, me impressiona de verdade Quando é que os marcadores Vão aprender Que não é pra ficar de costas Pra quem tá lançando O fundo bola Pra quem tá lançando O lateral bola ali Mano, toma a bola nas costas E é bandeja ali E ninguém viu Ninguém viu Mano, ridículo, velho Ridículo tomar essa bola aí De um profissional O cara é profissional E não pode ficar de costas Já aconteceu Não é a primeira vez Não é uma surpresa Já aconteceu mais de Quatro ou cinco vezes aí Que a gente lembra De imediato Então fica de frente aqui Tentando tomar a bola Não fica de costas Ainda mais o Ben Simons Aquele gero Moleque esperto Tem visão de jogo Mano, ele vai fazer isso mesmo É isso daí Marcador, balaca Parabéns Treta agora entre André Drummond E Quincy Ace Quincy Ace Mano, eu sou ruim de nome, né? Pelo amor de Deus A treta agora aí Rolou a treta O Quincy Ace Foi sair pra cima Do André Drummond Já deu um tapa na cara Do juiz E aí como eu venho falando Em outros vídeos As camisetas da NBA Precisam de zíper Porque olha como a rapaziada Rasga Como se fosse papel André Drummond Rasgou a camiseta E depois de ficar bravão Na treta Quincy Ace Já deu logo uma muqueta Na cara do juiz E o André Drummond E o André Drummond Simplesmente fez assim Trá Rasga Não quero mais usar Essa camiseta Hoje Adeus Tô indo pro bestiário Detroit Pistons De novo na tela Pra vocês aí Mano Olha o Red Jackson Lateral ali E cai na mão Do assistente técnico Do Timber Rubens Aí o Jay Crowder Com toda a sua inocência Foi pegar a bola Do assistente técnico E o malandro Tentou tirar a bola Da mão dele ali E ficou com uma cara Tipo Foi isso mesmo Que você entendeu Mano Não queria deixar a bola Na mão não E o Jay Crowder Ficou meio puto Falando Mano Pra que ele fez isso Puta cara chato Podia ter me dado a bola Mas ele quis me tirar A mão da minha cara Então são dois Bascagadas em um Aqui O momento Do passe Erradíssimo Do Carlton E o Jay Crowder E o Jay Crowder Aí se ferrando Na mão do assistente técnico Do Minnesota Timberwolves Anthony Davis No lance aqui Contra-ataque Bola na mão E pra quem joga basquete Sabe o que aconteceu Mano Tem alguns momentos Que você vai receber A bola Você já tá pensando No que você vai executar Antes de estar com a bola na mão Foi o que aconteceu aí Mano Ele antecipou o pensamento E falou Mano Já vou dar uma dunk Mas ele nem tava com a bola ainda E o que aconteceu Não conseguiu pegar a bola Pegou errado nela ali Já tava focado No tempo futuro Mano Deu tudo errado A bola pegou na ponta Do dedo Bateu no joelho E foi pra fora E não teve a dunk Então a dica daqui Não é Não é o quadro com uma dunk Aqui é alta performance Vou dar uma dica Pra você que treina Um passo de cada vez Primeiro pega a bola Pra depois dar a dunk Beleza? Sem a bola você não dá dunk Então faça isso Bradley Bill no lance aqui E é exatamente a mesma situação Do Anthony Davis Da jogada passada Ele foi receber a bola Já pensando em Progredir Já pensando em fazer Infiltração Já pensando em Fazer a cesta Primeiro par Você tem que tacar a bola Na mão Então Atente-se em pegar a bola Você não pegou a bola A bola saiu Então você não fez nada Porque você pensou Antecipadamente Então Pegue a bola Depois Pense em fazer algo É essencial Você tacar a bola na mão Se não você não faz nada Se liga nessa jogada Mano San Antonio Spurs Contra Houston Rockets James Harden Perdeu a bola Mas olha que contra-ataque lento O bichão estava tão preocupado Com o toco Que ele foi Mano Travando ali Foi pra lá Foi pra cá Mas deu certo Foi bem Foi bem Mas foi Foi bem devagar Foi meio com medo De tomar o toco Ali Ele foi dando as costas Sentindo o contato Do marcador Que estava vindo ali Conseguiu fazer a bandeja Parabéns Mas foi bem feio Cara Vamos lá